E olha só, os brasileiros ainda não sacaram mais de 8 bilhões em recursos esquecidos no sistema financeiro até o fim de junho. De acordo com os dados aí divulgados ontem pelo Banco Central, o Rony Oliveira está ao vivo e tem uns detalhes, vai explicar melhor essa história pra gente. Rony, 8 bilhões é uma quantia considerável, o pessoal tá esquecendo dinheiro nas contas, é isso mesmo? É com você. Oi, Tracy, bom dia mais uma vez. Exatamente, é um valor bem alto, como você mesmo colocou. São os valores a receber e a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse assunto, já conversando agora com a Eline Val, que é economista e assessora de investimentos. Ela vai explicar pra gente um pouquinho mais sobre esse assunto. Bom dia, Eline, seja bem-vinda ao Piauí no ar. Bom, a gente quer entender o que de fato são esses valores a receber, esses valores esquecidos. Bom dia, bom dia, três, bom dia, Antena 10. Bom, esses valores esquecidos são contas encerradas de pessoa física, contas encerradas de pessoas jurídicas, ou seja, empresas também, e pessoas falecidas. A ideia é, desde 2022, o Banco Central vem empreendendo a estação pra colocar de volta na economia esses valores que lá atrás eram mais de 15 bilhões e ainda restam 8,5 bilhões de reais para que os brasileiros reponham, retomem, recuperem e coloquem de volta pra o sistema econômico. Bom, esse valor, ele, diante de um cenário geral em nível de país, ele é considerado ainda um valor muito alto a ser esquecido, a não ter sido recuperado ainda? Bom, a ideia é que a gente estimule a economia, que aqueça. Então, esses valores parados, eles ficam à margem da economia, estão à disposição, só que parados. Então, a ideia é recuperar esses valores para que as pessoas possam gastar, usar, consumir, porque estão parados e esquecidos nas contas bancárias. Você me falava agora há pouco que muitas das contas são com valores pequenos, como, por exemplo, a quantia de 10 reais, 15 reais. Bom, e para as pessoas que elas não sabem que tem mais esse dinheiro, que não sabem que a gente está perdido, digamos, o que elas devem fazer para poder conseguir recuperar? Bom, a maior parte é de até 10 reais, cerca de 63% das contas que possuem valores esquecidos está nesse valor, 25% até 100 reais, 10% até mil reais e apenas 1,8% acima de mil reais. Para consultar, saber se você tem valor a ser recuperado, basta acessar o gov.br, valores a receber, ou então na página do Banco Central. É importante não clicar em links aleatórios e sim acessar via Banco Central ou o seu próprio gov no aplicativo ou no site. Você me falou também que essa campanha já vem sendo realizada desde 2022 e a gente já está com dois anos de campanha. Existe um prazo específico para as pessoas fazerem essa recuperação ou a qualquer momento elas podem consultar isso? Não existe um prazo, a qualquer momento elas podem consultar isso, afinal é um dinheiro delas, ou de uma pessoa falecida, que ela seja representante legal, ou de uma empresa que foi encerrada. Então a ideia é que elas não deixem esse valor parado, para que elas recuperem, reponham, coloquem de volta para o seu uso. Eleni, muito obrigado por receber a gente, foi um prazer conversar com você. Então Tracy, você também já pode conferir aí para ver se não tem seus 10 reais esquecidos em alguma conta, para a gente tomar aquele bolo frito daqui a pouquinho, no café da manhã. Eu vou conferir por aqui também, eu volto contigo. Rony, confere daí, porque eu já conferi daqui, já ia te perguntar, será que você não tem aí uns 10 reais sobrando para a gente tomar um café daqui a pouco, hein? Obrigada pelas informações, meu querido, até a próxima.